Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Como eu disse em outro vídeo, conto essa história, conto de novo agora, que há discussões que não chegam a conclusões, certo? Elas não são elucidativas, digamos assim, não são um processo dialético. E há, no caso do meu amigo católico e eu ateu, discutindo sobre a propriedade da vida e nós cordialmente decidimos mudar de assunto porque eu não convenceria ele e ele não me convenceria, certo? Então, tá aí o que eu quero dizer. Bom, primeiro, na internet, todo mundo tem razão, tá todo mundo certo, tá todo mundo falando a verdade, mesmo que os fatos a contradigam. E tá todo mundo sendo honesto, certo? Você tem como dizer que não. E tá todo mundo também provando que tal pessoa é desonesta, certo? E por que eu digo isso? É porque, assim, as pessoas têm uma mente tão já embrutecida que é um stress você discutir com ela. Basicamente, é pior do que falar com a parede, entendeu? E por que eu digo isso? Digo isso, principalmente, porque tem gente que, como eu disse, já tem as suas certezas. E não vai ser realmente, no caso, ela tem a sua fé. Ela, fé que tal coisa é inquestionável, é algo dogmático. Dogmático, incontestável. Porém, ela acha que pode convencer todo mundo que tem a chave do convencimento de todo mundo. E, bom, sinceramente, ela tem os seus argumentos e até bons argumentos pra te convencer. Porque, e você também vai vir com certas certezas, não vai ter dúvidas de nada e vai ir lá debater com a outra pessoa. E isso... E isso... Vai ser um motivo pelo qual você vai se esqueçar à toa. E, como sempre dizem, o stress é algo ruim. Óbvio, eu não preciso dizer. Então, não se aborreça discutindo na internet. Essa pessoa que já tá cheia de certezas, é que nem, por exemplo, ler os meus comentários. Já me chamaram de petista. Já me chamaram de bolsonarista. E eu não sou nenhum dos dois. Mas eu não vou discutir. Eu não fico respondendo esse tipo de comentário. Sinceramente, deixa essa gente ser... Ser um... Como se diz? Essa gente, assim... Se você encontrar ela na sua vida, Use ela como degrau. De verdade. Certo? Use elas como degrau. E você vai dar aquele sorriso e concorda. E depois você vai deixar ela te dar uma brecha Pra você conseguir dela o que quer. Conseguir dela o que quer. E aí você vai. Porque, sinceramente, a gente... A pessoa que não tem nenhum... Nenhuma dúvida, né? Só tem certezas. É que nem a pessoa que acha que tudo que está na internet é verdade. É de fato... É de fato... Não tenho muito o que dizer. Certo? Dela. Não tem. Você discutir com ela. Você arregimentar, assim... Argumentos cegos. Vai ser basicamente... É... Assim, queimar vela pra mal defunto. E assim, isso é o que eu sempre digo. Repito. Pra se fazer. Não queimar vela pra mal defunto. Posso estar certo. Posso estar errado. Com certeza. Mas não queimar vela pra mal defunto. É... Entendeu? Se a pessoa... Por exemplo, a pessoa vem nos meus comentários. Eu nem bloqueio nada. Pode falar o que quiser. Eu ignoro. Certo? Vou ficar me esquecendo. Vou ficar... Me... Aborrecendo, assim... Tentando explicar pra uma pessoa que já sabe. Ela já sabe. Os fatos... É uma verdade que não precisa ser demonstrada. Ela viu e entendeu. Ela achou a luz. Assim, digamos. Certo? Não. Então, assim... Aquela pessoa que não aprende nada. É... E por quê? Talvez por uma capacidade... Uma... Um déficit cognitivo, né? De... De... Ah... Também um excesso de maniqueísmo. De só pensar sim e não. É que nem eu. Eu não faço. Eu evito ao máximo ficar fazendo juízo de valores. Mas... Assim, tem gente que acha que eu estou falando mal. E o que que eu vou dizer? Tô certo? Tô errado? Me odeiam? Me odeiam? Me amem? Olha, não interessa. Essa gente vai tá certa. E eu não... E se... E discutir com elas é pedir pra se aborrecer. Ou então ainda ficar acravancado... Acravancado num tema só. Quando se tem coisas mais importantes... É... Pra se discutir. Pra se pensar. Pra se ter em mente. E... Essa pessoa... Esse... Esse contribuinte vai acabar te... Parando. É por isso que, como eu disse anteriormente. Essa gente é só... Essa só serve de degrau. É uma etapa que você pula pra resolver. Pra ter uma solução de algo maior. Ou pra conseguir algo. Mesmo. Óbvio, eu não tô dizendo pra você roubar. Pra você ter... Pegar herança. Você casa com o velho de 99 anos. Né? Aí... Ele morre antes de fazer sem, né? E você fica com a coerança. Não, eu não tô dizendo isso. Mas o que eu digo é que... Realmente existem pessoas que... Pela sua intransigência. Pelo... Por achar que você é dona da verdade. Realmente não adianta discutir. É que nem também naquela série de vídeos que eu fiz sobre a revolta bolsonarista. De fato, ali. Você vê gente que tem certezas. É assim. Nas discussões de WhatsApp, por exemplo. É... É... Não sei da onde que disseram que os hackers... Hackers russos. Isso no primeiro turno ainda. Que hackers russos tinham avisado as Forças Armadas Brasileiras. As Forças Armadas Brasileiras que estavam manipulando as eleições. E... E... Como é que pegaram assim? Mano, o cara... Pessoa que eu conheço. Que fala porque é um itiúseo. Não sabe inglês. E tenho certeza que não deve saber nada de russo. É... Deve achar que o é ao contrário. É porque... É uma subversão comunista. Ao invés de ir a... É... Então, assim. Mas eu vou discutir com ele? Não. Vou ver o que... Que eu acho engraçado... Ele sendo meio paspalhão. É... E é isso. Não dá muito... O que dizer. Certo. Não tem... O que pensar muito. Não é... Sobre essa gente. Não discuta com idiotas. Entendeu? Idiotas não só no termo de burro. Mas também no termo de ser voltado pra si. É... No sentido dela... Exponar apenas certezas. É... De uma pessoa que nunca tem dúvida de nada. E que só procura coisas novas pra referendar o que ela já sabe. Certo. É que nem também na época da pandemia... Um conhecido saiu divulgando o número daquele hospital lá que concentrou o maior número de mortes. Aí ele divulgou alguns números. E aí eu liguei... Né... Por curiosidade. Pra... Porque... Porque... Que o que curava era a cloroquina, né? Assim... Diziam. E aí eu fui procurar. Aí deu uma no central de... Planos... Que vendia os planos de saúde. É... No outro... Deu uma... Ele deu... Num administrativo. Aí... E aí ele deu o nome de um médico. E aí ela falou... Olha... Esse médico ele já não trabalha aqui faz uns meses. É... Pois é... Acho que ele tava sem salvador. Então assim... E eu vou discutir com ele? Vou... Não argumentar? Vou argumentar não. É... Eu vejo ele... Eu vejo essas pessoas e... Considero as engraçadas. É... É... Eu... Eu me divirto com elas. Certo? Vou... Diz... Realmente... Não... Porque... Assim... Vou ficar discutindo, batendo o bom aqui por aí vai? Não. É que nem também quando o Lula... Quando o Lula foi eleito... A única vez que o Aguinho tem no caso... É... 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 No caso... Que o Lula tava... Tinha morrido, né? Aí eu... Mosquei uma live que ele tava fazendo no... Pelo... No... Negócio do PT. Aí eu mosquei a Jovem... O site da Jovem Pan. Né? Que é... Pro Bolsonaro. E aí ele se convenceu. E nisso eu ganhei um... Meio monego. De que o Lula tá vivo. Não tavam fazendo... Que nem o Tio Paulo. Certo? Então pessoal... Pra... Resumir... Não com o Discutam na Internet. É... Certo? É preferível ser aquele... Que fala... Uma bobagem e sai correndo... Do que ser aquele que fica discutindo... Assim... Num tópico enorme. É... Tá bom? Não discutam com idiotas... E principalmente idiotas na Internet. Obrigado... E... Seja feliz.